Música 290 municípios do estado não contam mais com o reforço dos cubanos que atuavam pelo programa Mais Médicos. Em Porto Alegre, há 263 equipes de saúde da família. Dessas, 23 estão sem médicos. No bairro São José, a unidade de saúde Ernesto Araújo é referência para 6.500 pessoas. Aqui, até o começo da semana, atuou por dois anos uma médica cubana. O nome dela era Tairi, ela era uma médica muito boa, eles são os médicos muito bons. Vai ser uma judiaria tirar eles daqui, porque eles são melhor que os brasileiros até, inclusive. A Secretaria de Saúde convocou nesta terça-feira, para contrato temporário, profissionais para o Instituto Municipal de Saúde da Família. Para cumprir 40 horas, o salário com especialidade médica é de R$ 13.200. Até a entrada dos médicos da fundação e a ordem que chegou ontem, de que eles deveriam parar de trabalhar ontem, esses 13, a gente vai ter um gap de atendimento nessas unidades que representam 5% das nossas equipes. O nosso problema é importante, principalmente para essas regiões da cidade, obviamente, para a população que consulta nesses postos, mas é bem menor do que outros municípios. A capital perdeu 14 profissionais, mas é a região metropolitana a mais atingida pela saída dos médicos cubanos. De acordo com o Conselho Municipal das Secretarias de Saúde, cerca de 2 milhões de gaúchos devem ficar desassistidos. Nesta quarta-feira, para preencher os postos deixados pelos profissionais cubanos, o governo federal abriu as inscrições para o programa Mais Médicos. São 8.500 vagas para atender cerca de 3 mil cidades e 34 territórios indígenas.